Pavimentação, saneamento e moradia popular vão receber 31 bilhões de reais durante a segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Primeiro foram os municípios, agora são os estados que também podem apresentar projetos para utilizar os recursos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, explicou os detalhes da seleção dos projetos aos governadores nesta quarta-feira. Projetos estruturantes de cidades, no caso de saneamento, maior que 70 mil habitantes e que terão prioridade, claro, aquilo que já houver projeto que tem mais condição de rapidamente ser colocado o serviço à disposição da população. Para esta segunda fase, são 31 bilhões de reais. Os estados vão ter até o dia 5 de abril para se inscreverem com propostas para a construção de creches, pré-escolas, casas populares, quadras esportivas, saneamento, pavimentação e unidades básicas de saúde. Para não perder o ritmo e acelerar a execução do PAC, o governo fez algumas mudanças. O acompanhamento das obras, por exemplo, ficou mais simples. Foram eliminadas algumas etapas. A fiscalização da obra pelos agentes financeiros também mudou. Agora só vai ocorrer quando a obra atingir as fases de 40, 60, 90 e 100% de execução. De acordo com o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, os valores dos recursos do PAC estão divididos por áreas. Nós estamos trabalhando as novas seleções na área de mobilidade, de saneamento, tanto água e esgoto e pavimentação. Então nós vamos tratar dessas áreas com os governadores para que possamos, num período muito curto, podermos receber os projetos, fazer a avaliação dos projetos e contratar as novas propostas. O governador do Acre, Tião Viana, disse que o anúncio significa mais benefícios para os estados. PAC-2 quer dizer infraestrutura, quer dizer saneamento básico, quer dizer mobilidade, quer dizer qualidade de vida urbana, quer dizer geração de emprego. Então, para os governos, é uma expectativa muito forte, muito positiva. Já o governador de Rondônia, Confúcio Moura, pretende apresentar projetos na área de infraestrutura. O Rondônia mesmo tem uma proposta do Ministério das Cidades para levar água e esgoto para vários municípios do Estado. Nós já somos muito bem contemplados no PAC-1, mas temos vários municípios ainda fora da abrangência desse plano. E nós já apresentamos as propostas ao Ministério, temos muita expectativa de ser atendido hoje, levando água e esgoto a 100% da capital, em Porto Velho, e nas maiores cidades do Estado também. E nós já apresentamos as propostas ao Ministério das Cidades do Estado.